Música Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo Mariotto, sou gerente de marketing no Viajanete. É a primeira vez que eu estou participando de um evento dessa magnitude, um evento extremamente organizado. Gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui. Pra mim é um prazer enorme poder estar nessa tarde com vocês e compartilhar como a inovação na comunicação direta com o cliente pode trazer resultados incríveis em aumento de receita e aumento de federalização do cliente através de algumas ações de marketing de orquestração e de relacionamento. Bom, hoje é um dia propício pra se falar de relacionamento, né? A gente está bem no Valentine's Day. Então, é o dia dos namorados americanos, né? Que está tomando uma proporção muito grande aqui no Brasil. E fazendo uma alusão do relacionamento que a gente pode ter com o nosso cliente ele é muito parecido com os relacionamentos tradicionais, né? Os relacionamentos interpessoais. Seja ele um relacionamento entre casais, entre pais e filhos, entre amigos ou até colegas de trabalho. A verdade é que a tarefa de se relacionar com as pessoas é uma tarefa bem que exige uma boa dedicação, né? Você precisa conhecer bem a pessoa que você está se relacionando, precisa conviver, ter aquela convivência, né? E o principal é entender as necessidades dessa pessoa e agir de maneira a surpreender as expectativas. Então, com o nosso cliente a gente trata dessa mesma forma, tá? O objetivo realmente é entender a necessidade dele e tentar agir de maneira a surpreender as expectativas. Entender a necessidade, trazendo isso para o relacionamento, de repente tem aquele dia que a pessoa precisa ser ouvida, né? Então, você não quer de maneira alguma ouvir, está super cansado, chegou do trabalho, aquele dia é extremamente estressante, mas superar a expectativa é segurar a onda e ouvir o que a pessoa tem para falar. Às vezes ela quer simplesmente dar boas gargalhadas, se divertir, ou quando é um relacionamento entre casais, né? Que aí é a parte um pouquinho que dói no bolso, principalmente quando se trata de namorada, que o presente muitas vezes é muito caro. E, às vezes, ela precisa de um presente também. E não necessariamente dar um presente, que é isso que eu vou trazer também aqui nos próximos slides, não necessariamente dar um presente é uma forma de comprar, e sim é uma maneira de mostrar carinho, atenção. Bom, nós estamos, então, na era do relacionamento. E aí, algumas frases-chave que eu já falei até agora, que a gente tem que ter em mente é conhecer as necessidades do nosso cliente, prever os desejos e superar as expectativas. Por muito tempo, a gente planejou e ainda continua planejando as nossas campanhas totalmente orientado ao único fluxo de comunicação, que é escolha minha oferta, escolha o canal, no caso aqui, o nosso canal e-mail, né? Escolha o dia que eu vou mandar, escolha o público e empurra aquela oferta que eu quero vender. E, nesse caso, o nosso cliente, o teu cliente, ele não deseja receber aquilo lá. Você está simplesmente empurrando aquele produto que você quer vender, de repente, porque ele tem uma margem muito boa. Então, na verdade, o que isso tem acontecido de 2007 para cá? As taxas de abertura, desde 2007, já caíram mais de 34%. Vocês sabiam que é mais provável que você sobreviva a uma queda de um avião e ganha na loteria do que um cliente ou um consumidor clicar no banner não segmentado? E o mindset de campanhas, que é esse fluxo que eu expliquei no slide anterior, ele deu justamente, ele predominou a estratégia de mandar cada vez mais para gerar mais receita. A verdade é que, de dois anos para cá, isso não funciona mais. Um exemplo do Viajanete aqui, no cenário antigo, antes da gente mudar a nossa estratégia para se focar em relacionamento, mostra aqui que, nesse ano, a gente tentou enviar mais e mais e mais e a nossa receita por e-mail caiu. Por quê? Não funciona mais isso. Não funciona enviar mais e-mails não segmentados. Isso faz você perder a receita, a tua entregabilidade diminui por conta justamente da assertividade. Você não está entregando aquilo que o teu cliente deseja. Não está superando as expectativas dele. E a verdade é que os consumidores estão cada vez mais conectados, cada vez mais informados, e eles se tornam mais exigentes de receber uma informação mais consistente. E é aí que veio o marketing de orquestração, que, de acordo com o relatório do Forrester, eles pesquisaram mais de 200 empresas que fazem marketing digital e viram que o crescimento do marketing de orquestração é muito grande. E, na verdade, o investimento que as pessoas têm, que esses marqueteiros têm, para trazer mais clientes, não é proporcional ao investimento que tem em outras mídias, como o search e etc. Como que funciona o marketing de orquestração? Na verdade, a parte mais importante é que a gente consiga reconhecer, encontrar na nossa base o comportamento do indivíduo. Então, qual é o desejo dele? Qual é o comportamento de viagem? Qual é o comportamento de compra dele? E que a gente consiga ter essas informações em tempo real para mandar de forma ordenada, porque o marketing de orquestração não é simplesmente enviar uma campanha e sim vamos enviar um conjunto de interações numa linha do tempo, conforme a necessidade do cliente e no tempo certo. E, obviamente, respeitando quais são as preferências desse cliente. A Forrester, então, com essa pesquisa, viu que as campanhas orquestradas têm uma taxa de conversão 70,5% maior do que as campanhas convencionais. Para a gente tentar trazer essa orquestração para a realidade do negócio, principalmente para a realidade da viagem, o passo mais importante é que a gente consiga entender qual é o comportamento de compra de forma geral, qual é o ciclo de vida da compra de uma viagem. Eu trouxe aqui cinco estágios de uma viagem. O primeiro estágio, sonhar. O segundo, planejar. O terceiro, reservar. O quarto, vivenciar. E o quinto, compartilhar. No passo, sonhar é aquele momento em que a pessoa está vendo a foto de um amigo na internet, de repente alguém postou um destino super legal, ela já está trabalhando há um ano, está pensando nas férias dela, mas ainda está naquele momento de simplesmente sonhar com uma viagem, com um destino bonito, com um destino paradisíaco e etc. E aqui, infelizmente, a gente não consegue ainda saber quais são as intenções do cliente. No segundo momento, depois de ter feito várias pesquisas, conversado com amigos e trocar ideias sobre o destino tal, sobre a última viagem de um outro amigo, ele já começa a considerar quando ele vai viajar. E aí vem a fase do planejamento, que envolve aí um grande trabalho do consumidor de negociar isso no trabalho, porque vai ter um período de férias ali que precisa ser negociado, negociar com a esposa, porque também ela precisa negociar esse período de férias na empresa dela. E aí ele já começa a gerar alguns insumos, porque ele entra no site e começa a pesquisar sobre preços e datas, para ver se aquela viagem, ou aqueles destinos que ele está buscando, realmente cabem no orçamento dele. E aqui a gente começa a ter as pistas do que o consumidor quer. No segundo momento, ele já considerou tudo isso e decide comprar. Então faz a reserva, escolhe a data, e nesse momento eu tenho exatamente o comportamento completo desse consumidor. e aí isso vamos falar que isso aqui é a conversão, né? A nossa interação com o cliente acaba por aqui? Não. Não pode acabar aqui, porque ainda tem algumas oportunidades a seguir. principalmente a oportunidade no momento em que ele está vivenciando. Vocês sabiam que 50% das pessoas que usam os seus smartphones durante a viagem para constar informações sobre o destino? Eles estão ali no destino, pesquisando, de repente, passeios, locais para jantar, usando o seu smartphone. Isso mostra a oportunidade que a gente tem e o uso de e-mail responsivo para poder interagir com esse cliente em qualquer momento que ele esteja, inclusive nesses momentos mais pessoais e interagir de forma assertiva. e, por fim, o momento que ele está compartilhando a viagem dele. Sete dos dez lugares que as pessoas fazem check-in no Brasil são em aeroportos ou pontos turísticos. Isso, acho que não tem ninguém aqui que entrou no Facebook hoje, de repente, e viu um amigo postando a foto de uma viagem, né? Eu, por exemplo, no final de semana, entrei no meu Facebook, era mais ou menos um domingo, dez horas da manhã e a primeira página, antes de dar o loading da última publicação, estava forrada de publicações de pessoas publicando... Enfim, estou na praia, a maioria é praia, né? Nessa época de calor. Então, isso é uma frase de um amigo meu, que é um pouco... tentando exemplificar o que eu mostrei no slide anterior. Tá? O que eu fiz? Eu trouxe cada um desses estágios e tentei colocar isso numa timeline. Imagine que essa timeline, cada cliente entra individualmente nela. Então, a gente tem, basicamente, dois grandes marcos aqui. O primeiro marco, que é o momento que ele começa a pesquisa, que é aquele momento que ele está se planejando, e o segundo marco é a volta da viagem. E essa aqui é a nossa, no caso de uma viagem, a janela de oportunidades que temos para interagir com ferramenta de comunicação direta e, no caso, o email marketing é a maneira mais assertiva, é a melhor ferramenta que a gente teria para fazer isso. Tá? Então, no primeiro passo que o cliente começa a tua busca, ele pode estar mais engajado com, estar mais interessado em comprar realmente a passagem. Ele já passou pelaquela fase de consideração, né? E pode, de repente, abandonar a busca e você perdê-lo. Aqui, nesse momento de pesquisa, a gente já tem alguns insumos dele, já tem possíveis datas que ele quer viajar, possíveis destinos que ele deseja viajar. E aí que a gente pode tentar fazer uma ação de recuperar esse cliente e fazer com que ele volte a comprar, que ele conclua a compra dele. O que pode acontecer no caso é o seguinte, ele está pesquisando por uma data e, justo naquela data, o preço da passageira está muito caro. O que a gente pode sugerir para ele? O ViajaNet hoje tem uma ferramenta chamada sugestão de preço, que mostra, no intervalo de três dias para trás ou três dias para frente, se esse cliente tem uma flexibilidade de qual um preço que pode ter economia. A gente já viu que, em alguns estudos lá, que a gente simplesmente mudando três dias, o cliente pode economizar na passageira em até R$ 1.500. Então, se eu mandar um e-mail para ele falando isso, muda sua viagem para mais dois dias. perguntando para ele, você tem essa flexibilidade? Muda para mais dois dias e compra comigo que você vai economizar. E essa recuperação, ela pode se prolongar aí até, a gente pode ter um limite X de interações, alguma coisa assim. Tenta enviar até cinco vezes até uma determinada data que ele demonstrou interesse, ou até ele reservar. do momento da reserva até o momento da viagem, a gente tem aqui a oportunidade de fazer cross-selling. Tá? Ah, eu pulei uma partezinha aqui. Por mais que o nosso foco aqui seja em e-mail marketing, eu trouxe um exemplo de SMS, porque ele é uma ferramenta bem direta também, e tá rolando muitas discussões nos grupos do Facebook, grupos de pessoas especialistas em e-mail sobre quais são as melhores práticas de trabalhar com SMS. E o SMS, na verdade, nesse caso, após o momento que o cliente faz a reserva, acaba sendo uma maneira de tranquilizar ele e dar consistência ao e-mail. Porque nessa mensagem eu falo pra ele, ó, tua compra tá confirmada, mas dá uma olhadinha no teu e-mail lá que tem mais detalhes, porque deve ser de repente durante um momento que ele não tá conectado, tá no trânsito, tá super preocupado se a passagem dele tá realmente confirmada, se ele não vai perder aquela tarifa especial. Então, isso é uma maneira de tranquilizar e também gera aí alguns benefícios operacionais também por conta da ansiedade que o cliente tem às vezes de saber sobre a confirmação, gera ligação no call center. Isso porque o processo de confirmação de um pedido de uma passagem aérea é um pouco complexo. Ele exige uma série de engrenagens que uma passagem aérea, na hora que você faz um pedido no site, ela pode ser confirmada em tempo real ou ela pode ser confirmada dali 48 horas. Então, mandar um SMS logo, e a confirmação não acontece online, né? Pra muito dos clientes. Ele fica esperando e mandar uma mensagem dessa dá aquele conforto. Também tem aqueles clientes que passam um cartão de crédito e é justamente aquele cartão que está sem limite ou por algum motivo na hora de ele fazer compra pela internet ou por algum motivo o banco dele bloqueia compras pela internet. Então, no momento que deu o cartão recusado, a gente manda esse e-mail pra ele explicando como preencher o formulário de cartão, né? E, de repente, pra ligar pro banco dele, pra desbloquear, ver se tem limite, etc. Esse e-mail aqui tem uma taxa de recuperação dos pedidos que reprovam de 40%. Voltando pro fluxo e aí falando agora de cross-selling, a gente tem essa janela aqui do momento da reserva do voo até o momento que ele vai embarcar. É uma janela cheia de oportunidades pra gente conseguir agregar mais receita com produtos complementares. No caso de uma passagem aérea, eu posso mandar um e-mail fazendo um cross-selling oferecendo um carro. Quando eu mando um e-mail desse pro meu cliente com uma oferta pra exatamente o mesmo destino que ele vai viajar, pra mesmas datas de check-in e check-out e falando pra ele que se ele reservar com antecedência ele pode economizar até 15%, a percepção que o meu cliente tem quando eu vejo esse e-mail não é que o Viajanete tá fazendo, empurrando um produto nele. A percepção que ele tem é de um serviço e que o Viajanete na verdade tá sendo o amigo. Realmente superando essa expectativa. Se esse cliente não compra e de repente tenta reservar no direto, pegar o carro direto no aeroporto e aí ele percebe a real transparência e poxa, aquele e-mail lá tava me falando a verdade. Tá? O próximo passo aqui um pouco antes da viagem essa janela de cross-selling enfim, a gente pode oferecer muitas coisas, a gente oferece, né, seguro, de repente, pra quem tá viajando pra Europa, o seguro ele é obrigatório e muitas vezes as pessoas não sabem disso e acabam chegando lá na Europa e tendo que embarcar de volta por conta do seguro do viagem. Então, oferecer exclusivamente pra esse cliente que tá indo pra Europa nessas datas um seguro também vira um serviço agregado pra ele. Antes do embarque a gente também tem uma outra oportunidade de mandar um outro SMS novamente pra dar tranquilidade com o sustenção e-mail. e com um único SMS e não precisa imprimir nada o cliente pode chegar no aeroporto direto no balcão da companhia aérea e fazer o check-in. Esse SMS ele é enviado quatro horas antes do check-in. E aí tá a nossa janela de oportunidades. E, finalmente, depois do cliente ter vivenciado toda a viagem dele, ele retorna e a gente pode fazer perguntas pra ele se ele ficou satisfeito com o serviço da companhia aérea se ele ficou satisfeito com o destino se ele comprou um hotel ficou satisfeito com o hotel com o carro se deu tudo certo com a viagem dele e com o serviço que o Viajanete proporcionou. E, claro, o presentinho, né? Esse e-mail aqui a gente manda dois dias depois que o cliente voltou de viagem. Pra ele revelar as fotos da última viagem dele. Hoje, como tudo é muito digital, você ter algo no papel assim acaba dando um grande valor. E aqui tá, então, o nosso fluxo de oportunidades. Nesse fluxo aqui, o que vem depois? Já terminou a viagem dele? Já acabou? A gente já não tem mais, teoricamente, mais nenhuma interação ali pra fazer essa orquestração com esse cliente. O que vem depois? Vamos tentar trabalhar com o comportamento de viagem dele pra oferecer uma próxima viagem. Então, esse e-mail aqui, que é o alerta de tarifas é um boletim de oferta semanal. Ele é exclusivo pra cada cliente com base no comportamento dele. Então, se ele viaja mais partindo do aeroporto de Guarulhos ou mais, ele parte mais do aeroporto de Congonhas, ele vai receber essa oferta partindo do aeroporto dele com os destinos que estão com mais economia. Aqui está um diagrama de todas as oportunidades que a gente tem. A gente tem estratégias de recompra, aderência, reconquista e repermissão. uma delas é de aderência e mandando um e-mail de boas-vindas logo que o cliente se cadastra no site e apresentando quais são os produtos que tem. Um e-mail de feliz aniversário que é padrão, básico de qualquer régua de relacionamento e com aquele e-mail do alerta de tarifas o único e-mail que sai semanal que é touchless não preciso ter ninguém operando ele. Imagina que uma campanha para você construir um header, por exemplo, selecionar o produto você vai lá para construir o topo da campanha vai para a agência de criação ou vai para a tua criação interna demora ali quatro horas para fazer o topo vai aprovar com a diretoria com a gerência volta o topo altera não gostei aumenta o logo diminui o logo só esse tempo que a gente economiza já acaba já acaba gerando um grande valor para a empresa em si fora que com um único e-mail semanal a gente consegue compor 20% da receita por e-mail isso uso de tecnologia de responsiva super importante e apresentando aqui os resultados de fidelização a gente conseguiu aumentar durante o ano a nossa taxa de recorrência aumentamos em 27% em janeiro comparado com o ano passado e enviando menos para ter mais receita e como eu falei para vocês no começo a estratégia de relacionamento ela traz bons frutos ela é prazerosa ela dá trabalho mas o resultado é super prazeroso e graças a isso esse trabalho de um ano consegui umas férias muito boas na suíte desse hotel isso porque a gente planejou fazer 100% das coisas conseguiu fazer só 75% do que a gente realmente gostaria de colocar em prática já estou imaginando sonhando com as próximas férias bom pessoal é isso obrigado a gente a gente a gente a gente que tem a gente que tem a gente Obrigado.